Não sei, mano. Parece que a gente tá muito estranho. Quando você fala da real cultura, você não é valorizado. Quando você põe uma vírgula em mentiras, a pessoa toda abraça, entendeu? Eu vejo, sinceramente, eu vejo poucos tipo veículos de comunicação da mídia, do hip hop, tá ligado? Que seja honesto, tá ligado? A maioria, te juro, mano. Eu vejo dois ou três ali, tá ligado? Que eu sigo. Quatro no máximo. Mano, a maioria é tudo falando fofoca de rap. Onde se viu o nível do bagulho? Isso já cai pro youtuber que fazem corte fazendo fofoca do bagulho, agitando o Zeli Correia do bagulho. Tipo o Sônia Abrão do bagulho. Mano, onde que a gente ia imaginar? TV Fama. Onde a gente ia imaginar que no rap ia ter Sônia Abrão? Mano, onde se viu, cara? Isso não existe, mano. Mano, olha, as galera não entende. E pior, você vai você vê mais galera seguindo essa galera do que os verdadeiros. Você fala, mano, inversão de valores. Para, mano. Não, é isso, mano. Desculpa, mano. É o que o Cascão fala lá, né? A linguiça comendo o cachorro. Tá ligado? O poste mexendo no cachorro. Tipo, cara. Mano, tipo, é muita inversão de valores. Tá ao contrário, mano. E a galera não entendo. A galera gosta desses bagulhos. Eu falo, mano... Não, a gente tá dando risada, a gente tá brincando, mas isso é muito sério, mano. É sério demais, mano. Tipo, assim, você que faz esse barato aí, mano, que só fica Zé Povian no movimento e não acrescenta em nada, você tá acabando com a nossa cultura, parça. Tipo, é uma galera que chegou ontem. Você não sabe de onde o cara saiu. Tipo, aí o cara já começa a fazer um canal de corte ali, entendeu? Eu falo isso porque quando a gente faz o programa lá, a gente já falou, mano. Os caras foram querer, quer dizer, querer causar polêmica no dia que o Dexter foi, no dia que o Kleber foi, do KL. Mano, o dia que o Ferreres foram, fizeram o corte, fizeram um monte de coisa. Mas mudaram o contexto da ideia? Contexto total. Tá ligado? Eu falo, mano, vocês não pegam, é inacreditável, o Ferreres falou milhares de coisas boas do que ele faz, que ele é dono de ONG, que ele ajuda a ONG, que ele ajuda... Mano, doa livro. Ele faz milhares de coisas boas se vocês não pegam um corte desse. Aí vocês foram pegar um corte que ele falou do Rafa... Tipo, falando uma parada do Rafa. Tipo, o Rafa Moreira. Um corte simples. A opinião dele. Pra causar polêmica. Tchau. Tchau. Tchau.